Dia 5 de outubro, tem bailão do Robição no Papa Águas 2013, em Santana do Sobrado, Bahia! Dia 5 de outubro, a banda do Capetão. Uma exclusividade, Pé e Valdo CDs. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não, te contei não, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não, te contei não, te contei não. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão, chama as meninas, você é patrão. Joga a nota de 100, que elas vêm, joga a nota de 100, que elas vêm. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão, chama as meninas, você é patrão. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão, chama... Olha a nota de 100, joga pra cima, joga a nota de 100, que elas vêm. Joga a nota de 100, que elas vêm. Joga a nota de 100, que elas vêm. Vou mandar um papo reto, é verdade eu não minto. A mulher que tá solteira, abre a boca e dá um grito. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão, chama as meninas, você é patrão. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão, chama as meninas, joga o dinheiro pra cima. Joga a nota de 100, que elas vêm. Joga a nota de 100, chama ela. Joga a nota de 100, que elas vêm. Vem meninas, vem meninas. Pra chamar a mulherada é muito fácil, viu rapaziada. Pra chamar as mulheres é muito fácil. Joga a nota de 100 pra cima. Joga a nota de 100, que elas vêm. Joga a nota de 100, que elas vêm. Joga a nota de 100, que elas vêm. Vem meninas. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão, chama as meninas, você é patrão. Joga a nota de 100, que elas vêm. 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 É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não, te contei não. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não. Uma exclusividade. Perival dos CDs. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não. É o kit, é o kit, é o kit do patrão. Te contei não, te contei não, te contei não. Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão Dia 5 de outubro, tem bailão do Robição No Papa Águas 2013, em Santana do Sobrado, Bahia Dia 5 de outubro, a banda do Capetão Eu não minto, a mulher que tá solteira, abre a boca e dá um grito É o kit, é o kit, é o kit do patrão Te contei não, te contei não, te contei não É o kit, é o kit, é o kit do patrão Te contei não, te contei não, te contei não Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Te contei não, te contei não Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama, chama, olha a nota de cem, joga pra cima Joga a nota de cem, os que elas vêm Joga a nota de cem, os que elas vêm Joga a nota de cem, os que elas vêm Vou mandar um papo reto, é verdade ouro